Se você acha que ovos cozidos não tem graça, eu vou provar que você tá errado. Essa receita é viciante e fica muito boa. Então bora fazer ovos cozidos marinados coreanos. Vamos lá. Pra começar, vamos fazer o caldo que a gente vai temperar os ovos depois de cozidos. Então a gente vai cortar meia cebola, meia pimenta dedo de moça, que eu deixo as sementes mesmo. Mas fica a dica, se você não gosta muito apimentado, pode tirar. E pra finalizar, corta um dente de alho e cebolinha. Coloca tudo isso num recipiente e depois a gente vai colocar shoyu, água e semente de gergelim torrado. Pra finalizar, você coloca um pouquinho de mel, mas se você não tiver, pode ser açúcar. Mistura bem e vamos cozinhar os ovos. Então vamos esquentar a água com um pouco de vinagre, que vai ajudar a gente a descascar o ovo. E quando começar a ferver, você coloca os ovos. Eu realmente acho que com a gema mole fica muito melhor. Então se você cozinhar por 6 ou 7 minutos, vai ficar perfeito. Logo depois desse tempo, você tem que colocar ele em água gelada pra parar de cozinhar. E depois disso, é só descascar e colocar na nossa marinada. Deixa na geladeira de 2 a 6 horas e depois disso você vai ser recompensado com essa beleza. Cara, olha que coisa maravilhosa. A gema fica bem cremosa e o ovo fica bem temperado. Serve com o que você quiser. Eu servi com um pouco de arroz e depois eu finalizei com um pouco do caldo da marinada. Já salva esse vídeo pra não perder essa receita. E comenta aí o que você quer no próximo vídeo.